Mais uma? Como é que foi? Aquela com o Leão ali também, naquele ano ali foi fogo, né? Eu vou contar a do Cris primeiro, depois eu vou contar a minha. Vou contar a primeira, amaciar com a primeira do Cris. Aí o Leão assumiu, né? Aí o Cris tinha voltado da seleção. Normalmente no outro ano, em 2013, a gente treinava 9h30, 10h da manhã. Aí o Cris chegou com o moral da seleção, era o capitão. Aí a gente chegou, pô, vamos falar com o Cris, né? O Cris falar com o treinador aí. Não tinha passado o treino, acho que pra 7h30, 8h da manhã. Isso, isso. Lembra? Os jogadores, todo mundo perdeu a vida, que o treino começava 9h30, 10h. Começou 8h, tinha que chegar 8h, todo mundo que morava lá em cima do Belvedere, tinha que sair 5h30, 6h da manhã. Isso, isso. Aí o Cris chegou com o moral, falou, pô, vamos conversar com o Cris, né? Pô, Cris, conversa aí com o treinador. E normalmente o Leão, ele não, não, na hora que ele ia dar o recado, ele reunia todo mundo, né? Aí o Cris foi lá conversar com ele, pô, professor, não tem como você mudar o treino aí. Pelo menos de 8h para 8h30, porque tem jogador que mora longe. Ele morava longe pra caramba, na serra, eu acho. Aí o Leão ficou olhando assim pra cara dele. Aí ele falou mesmo assim, é o seguinte, eu não mandei você morar lá. Você foi morar lá porque você quis, então se vire pra chegar no horário. Meteu essa de cara no Cris? Meteu essa, meteu essa pro Cris, aí, pô, aí o Leandro já zoadou pra caramba, né? Leandro, todo mundo começou a sorrir, sorrir. Você foi na frente de todo mundo? Na frente de todo mundo, ele mandava recado. Agora eu vou contar a minha, né, Léo? Eu vou contar. Também tomou a rachada do Leão? Meu Deus. Aí o Leão não tinha, não convocou ele pro jogo, nem eu, acho que nem o Wendel e nem o Edu Dracena. Acho que foi o jogo até contra o Corinthians, no Pacaembu, né? Não foi ninguém? Quando ele caiu, sempre foram uns seis... Não, não, foi nesse jogo. Foi nesse jogo. Último jogo dele. É. Levou o Recife e caiu. Colocou o Sandro de lateral esquerda e de lateral direita, né? Brincou também, né? Colocou nas duas? Não, colocou o Sandro de lateral direita, Sandro de lateral esquerda, né? Inverteu, esquerda inverteu, né? Claro. Era, era. Aí o Arthur Moraes, Arthur Moraes, né, o... Repórter. Repórter da Itatiaia, né? Como eu não tinha ido viajar, o Arthur me ligou, né? Eu tava em casa e falei, o Recife, tem como você conhece... Dá uma entrevista aqui pra mim. Falei, não, Arthur, sem problemas, cara. Aí ele falou o seguinte, cara, e aí? Você não foi pro jogo? O que é que você tem a falar? Falei, Arthur, o cara não me convocou pro jogo, mas... Eu vou continuar trabalhando pra que no próximo jogo eu possa voltar. Por causa dessa palavrinha, o cara. Aí beleza, aí, pô... No outro dia treino, né? E o Leão tinha mania de... Normalmente ele lia jornal, escutava os programas, assistia os programas. Sabia de tudo? Sabia de tudo. E ele viu a minha entrevista. Aí no outro dia, ele reuniu a galera, né? Aí ele já vai no vestiário, passando com a Pito, tal, e fala... Conversou. Aí eu tô sentado do lado do Maldonado, a gente tava do lado, né? Aí ele foi passando, passando, aí ele apontou pra mim. Você! Aí eu tomei um susto, assim, né? Você deveria saber quem sou eu. Pergunta pro seu pai e pra sua mãe quem que sou eu. Sou Emerson Lanhão, fui goleiro da Seleção Brasileira. E passe na minha salinha que você vai ser mandado embora. Desse jeito? E eu sem entender nada, eu não sabia o que tinha acontecido. Eu falei, cara, esse cara tá louco. Pô, os caras começaram a me zoar. Aí tá fudido, você tá fudido. Vai perder a empresa. Vai empurrar, morrar, abaixa, para... Os caras começaram a me zoar. Pô, e eu nervoso, né? Falei, caraca, velho. Moleque? É. Aí eu fui lá na sala dele e falei, professor... Hã? Primeiro tem que bater na porta. Pode chegar entrando. Tem que bater. Ele se autoriza. É, isso aí. Como é que é? Professor Leão? É, é... Emerson Leão. Ah, não podia chamar de Leão, não? Não, Emerson... Professor Emerson Leão. Não, eu tenho que chamar ele de Emerson Leão. Nem professor? Não, ele gostava de chamar Emerson Leão. Ah, aí você bateu na porta, Emerson Leão. Bati na porta, ele não pode entrar. Ele falou, olha... Eu falei, eu pedi desculpa, falei, me desculpa. Professor, se teve algum mal entendido, eu não quero saber. Vai lá na sala do Maluf, você vai ser mandado embora. Desse jeito? Desse jeito, não teve nem conversa. Aí eu fui lá. Cheguei lá, o Maluf já começou a sorrir, né? O Maluf é... Final do Maluf, eu passei, né? Gente boa. Aí o Maluf... Pô, deixa esse cara pra lá, esse cara é louco. Volta a treinar. Daqui a um dia quem vai embora é ele. Aí pronto, aí eu desci, fui treinar, né? Treinei normalmente e não falou nada. Aí viajaram pro jogo e caiu nesse jogo. Você foi cortado de novo? Fui cortado, eu já não viajei, né? Foi nesse jogo que ele caiu do Corinthians. Foi antes da viagem, né? Que ele me tirou, que ele me sacou. Ou seja, quem derrubou o Leão, então, foi o Recife. Não, não diga que foi eu. Você? Foi o Recife que derrubou o Leão? Não, mas foi aquela que eu te contei. Que depois do jogo, o Perrella subiu. Aí chamou eu, Guilherme e não sei mais uns caras lá no hotel. E aí? Aí todo mundo respondeu. O Leão caiu. Mas deu um motivo. Vocês já falaram, com o Leão não dá mais. Não dá mais. O que ele fez com o Recife, com o Draceno e com os outros. Não podia fazer isso. Os caras de grupo ajudaram nós pra caramba aí em 2013. Então, não podia deixar isso acontecer. O Perrella também tinha uma relação diferente com vocês naquele ano. Sim, sim. Mas aí foi passando os anos. Aí, em 2012, quem que assume o São Caetano? Tá lá o Recifezinho, na dele, chega o Emerson Leão. Emerson Leão. Chegou pra treinar de manhã, o roupeiro falou... Já balançou na cabeça assim, roupeiro. Porque eu nunca vi, né, cara? Aí ele falou, pô, você não sabe quem vai assumir aqui de treinador. Falei, quem? O Emerson Leão. Nossa, eu gelei na hora. De emprego de novo. Eu gelei na hora. Aí eu falei, putz, cara, esse cara de novo. Mas, assim... Nem lembrou da briga? Não, nem lembrou. Deixa eu te falar, ele briga com tanta gente que ele esquece, cara. Eu aqui cobrindo o Atlético uma vez, ele era técnico do Galo. Eu sou ruim de data, não lembro o ano. O Atlético foi jogar em Recife contra o Sport. Aí, ele entrou no campo, queria xingar... Aí ele tava xingando o árbitro pra caramba. O Atlético perdeu o jogo e ele xingando o árbitro. Eu fui com o microfone. Leão, tá bravo com o árbitro? O que que aconteceu? Ele virou pra mim. Você tá pondo palavra na minha boca, rapaz? Você viu se eu tô bravo? Ou ele entrou no campo, esbravejando e tal. Eu falei assim, você entrou no campo aí? Nem entrou no campo pra cumprimentar o cara. Você quer me prejudicar, rapaz? Quem é você? E eu respondi. Falei, eu sou o Thiago Reis, da Rata Tiaia. Eu vi você, você xingou o árbitro. Eu não xinguei, não. Aí virou aquele entreveiro no ar. Bate o boca mesmo. Coisa horrorosa. Eu falei, meu Deus do céu. Eu tô morto, né? Falei, pô... Não, aí... Aí, lógico, 500 jogos que esse cara... Chega no voo. Eu falei assim, meu Deus... Tomara que o treinador sempre viaja na frente, né? Mais à frente, geralmente, não é? Isso, isso. Falei, pô, eu já peguei pra me passar no check-in e pedi pra fazer poltrona 27. Hora que eu... Hã? Deixa lá do lado do banheiro. Se for dentro do banheiro, não tem problema. Melhor ainda. Sentei na 27. Quem vem andando? Passa poltrona 10, 15, 26. Senta atrás de mim. Bate no meu... Ô, careca! Aí eu falei, putz, vai pelar comigo, vai pelar comigo. Falei, pois não, senhor Emerson. Troca de lugar comigo, porque eu gosto de ir na emergência, porque minha perna estica. Falei, não, perfeitamente. Tranquilo, fica à vontade aí, fica à vontade. Rapaz, veio fazendo resenha comigo no voo. E o jogo ontem, pô, não sei o quê, o juiz e tal, tal, tal. Falei, esse cara é louco. Nós quase saímos no tapa no campo. Na manhã seguinte, a gente tava batendo papo. Aí conversava com o pessoal da atleta e falou, Thiago, ele é assim mesmo. Ele quebra o pau e no outro dia nem lembra. Aquela verdadeira história, né? O que aconteceu desde campo, morre desde campo. Na cabeça dele mesmo, ele esquece. Ele é meio aéreo. Aí no outro dia, normal, eu entrevistei. Ô, careca! Ô, careca! Eu falei, que isso, gente? O cara achou que ia virar meu maior inimigo e de repente tava numa boa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.